Música Oi, 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 boa tarde Brasil! Está começando, é claro, mais um Quiz Show! E eu sou a Gabi Serapim e vim mais este sábado para premiá-lo. Por isso, você é da sua casa, tá preparado para levar... Uau, que grande! Patrick, conte todos os triângulos da imagem. Todos os triângulos da imagem, não posso acreditar, quer saber? Eu acho que a gente precisa começar a máquina do dinheiro, né? Porque em 5, em 4, em 3, em 2, em 1, agora começa a máquina do dinheiro! Conexão rápida, conexão rápida, eu quero saber quem é o espectro. Olha, esse foi o meu primeiro desafio, o meu primeiro desafio do meu primeiro programa. Contar os triângulos, você já sabe contar os triângulos, porque aqui a conexão é rápida.